Música Minhas senhoras, meus senhores, muito boa tarde Promessa é Dívida Prometemos que estaríamos hoje Em conversa com a Flórida Nelson Que é cantora e compositora É só acompanhar a live O número das pessoas que estão a acompanhar a live A partir de um outro telefone Então, provavelmente, mandarei como ler todas as mensagens Eu só darei a palavra a Flórida quando for Sem internautas Família, vamos partilhar Dizer que eu sou Del Marques de Maica É o Pedro quem está a conduzir essa live Na companhia do Alcidio Marques A nossa convidada hoje chama-se Flórida Flórida Nelson, uma cantora super talentosa Ela carrega tudo Carrega voz, carrega beleza Carrega tudo Espero que a minha mamãe ainda lá em casa Sinta sofrida Ela é bonita também Então Flórida, seja bem-vinda a nossa live social Cumprimento aos nossos internautas E estou aqui para fazer algumas questões Diga-nos como é que foi o seu final de semana Diga-nos como é que entrou o ano 2024 Tendo em conta que eu acho que essa é a primeira interação fisicamente Então seja bem-vinda Boa tarde, Max Boa tarde, produção Boa tarde, meus queridos É um prazer enorme estar aqui a falar para vocês É gratificante Na semana está tudo bem Agradeço a Deus, sem motivos de queixas E o meu ano, a minha passada de ano também foi maravilhosa Passei na companhia da minha família É a glória quando a gente tem alguém O tempo para nos acompanhar A família, os amigos E vocês também Eu agradeço a Deus em primeiro lugar Pelo ano passado Ficou um ano muito bom, espero Muitas amizades E boas músicas foram produzidas Então agradeço a Deus mesmo por isso Adeus, reza minha reta, saúde Por tudo, por todas as bênçãos Ano passado foi de grandes bênçãos Pela vida, pela saúde Pela família, pelo trabalho Pela segurança Pelas oportunidades Pela música Pelas amizades Pelos nossos internautas Que são nossos seguidores Por tudo isso Por tudo isso E parece que já temos aqui 55 internautas A acompanhar a nossa live Alguém perguntou Dessa semana é da nova escola E realmente quando a gente faz live Para fazer aquela interação com os pais Então, primeiro gostaria de saber quem é a Florinda Olha, a Florinda Nelson Exato, Florinda Nelson Vamos lá, eu estou acompanhando aqui as questões, mas estou lá A Florinda Nelson é uma cantora e compositora A Florinda Nelson é uma cantora e a Florinda Nelson A Florinda Nelson é uma cantora e a Florinda Nelson A Florinda Nelson é uma cantora e a Florinda Nelson Agora, residente em Nampula Residente em Nampula Residente em Nampula E por sinal, tem um faro que diz Boa tarde, Zambés e Lugela A partir da cidade de Matu Existei um conterrâneo É conterrâneo, sim Porque Lugela faz conterrâneo com Lugela Eu sou o Ligita Pórdia Na verdade, eu convivei juntos no Bairro Gera Por isso a língua local no Bairro Gera É manhão Ok Agora, Florinda Artisticamente, a palavra Estava com o tempo na Alcina Ah, Dermasso Assim como tal Eu entrei na Mônaga em 2008 Em 2008, porém Não? Em 2009 Acho que 10 Não me lembro a ver Sim Depois parei Só em 2010 gravei duas músicas Exato Depois parei Até 2016 ou 2018 O que eu retomei Ok Sim Ah, tinha muitas coisas envolvendo os estudos A família Essas coisas Essas coisas Agora, fora de música O que a Florinda faz? Ah, fora da música A Florinda É contabilista Ok Trabalho 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 E a Florinda ama o seu trabalho Ok É tão internauta que Para o Saber aqui Diz Boa tarde Mano Del Março Nunca tive o privilégio de acompanhar os trabalhos dessa comunidade Faz que estilo de música Então acho que esse é o momento também de responder essa questão A Florinda faz que estilo musical Sendo honesta, eu não tenho um estilo de preferência Eu só gosto de cantar algo com... Eu gosto de escrever algo que tenha conteúdo Ok Ou cantar algo com conteúdo Eu faço quizão Claro Eu faço passada Eu faço araubi Eu faço maciló Então eu gosto de cantar só desde que tenha um conteúdo bonito Ok Não importa o ritmo Eu gosto Eu faço E como é que surgiu essa paixão pela música E quando é que surgiu Porque uma coisa é começar a fazer música E outra coisa é descobrir que realmente eu tenho... Eu gostava de ouvir minha mãe a cantar quando era pequena Ok Eu sou a única menina de casa Só tenho mais irmãos Na minha... Na minha casa Na minha família Exato Com a minha mãe Com a minha mãe Então eu gostava de ouvir ela cantar Era tão lindo E depois... Eu fui gostando E gritando E gritando E depois íamos à igreja Ouvir aqueles cantos Eu gostava de ficar ali E ouvir as pessoas a cantarem Eu fui criando aquela... Aquela paixão Ok Alguém disse Alguém disse Ligado a partir da Zambésia na Maroi Ragone Perguntou se estamos bem Claramente estamos bem E bom Ligado a partir de uma puta A sua live está sendo acompanhada por muitos Então Dando contabilidade Sim Diz Diz que Mais ou não surgiu a paixão A partir de casa Ok Eu vim de minha mãe a cantar Depois os amigos A família Aquelas coisas Todas como Fui crescer Fui alimentando Alimentando E... Agora Hoje Vive mais do que trabalho Ou de música? Não percebi Hoje Vive mais de música Ou trabalho? De música Eu sei que Há pessoas que vivem de música Eu não sei Exato Mas é difícil demais Nós trabalhamos para alimentar a música É difícil É difícil Sim Tem pessoas que vivem de música Eu fico feliz por elas Ok Mas é difícil viver de música em Moçambique É difícil Nós trabalhamos para alimentar as gravações Ok As produções Os vídeos Os áudios Essas coisas todas Para vestir É uma cantora que Acho que conheço Berta da Silva Berta da Silva é uma artista É uma cantora muito semicana Acho que vive em Arxilor Arxilor? Entra Arxilor? Não é minha alma Arxilor? Sim Dizem parabéns Muito sucesso irmão Bom trabalho aí Delmarx E tem uma questão aqui Leopengua Procurou saber-se É uma cidade de Florida Casada Sim Sim Delmarx Ainda não se casou Estão unidas maritalmente Que eu faço Há 17 ou 18 anos Então Aguante É lógico Há 17 ou 18 anos Há 16 anos se casou Explica-me lá Qual o segredo Qual o segredo de Qual o segredo de Ficar com algo aqui Ou estar numa adoração E ficar muito tempo Eu acho que O segredo Teste que também Dizer a essa geração androida Que acha que tudo Termina com mensagem Passa com mensagem Passa com mensagem Passa com mensagem Passa com 10 megabytes Eu acho que Do meu ponto de vista Eu acho que É não perder os princípios Percebe O que acontece conosco A gente perde os princípios Porque Nós temos uma cultura Como o homem deve se comportar E como o homem deve se comportar Exato Apesar da globalização Veja só A globalização Quando chega Acaba mexendo com a nossa cabeça E nós não sabemos Viver na globalização Porque é área nova E queremos experimentar Um boom de explosão E acabamos já criando situações Mas não esqueçamos Meus princípios Quem é a mulher E quem é o homem Porque são os princípios Então eu só guardo Esses princípios Sei qual é o meu lugar Apesar de trabalhar E ter um emprego Eu sei qual é o meu lugar Como mulher Não é? Então eu acho que é isso No final do dia É saber se posicionar-se Saber ser mulher Saber ser homem Exatamente Ou a mulher Deve aceitar O seu papel de mulher Sabe da nossa Qual é o teu problema? Não, não Os homens e as mulheres Esqueceram seus papéis Os homens e as mulheres Esqueceram seus papéis Os homens esqueceram Que eles foram criados Para sustentar a casa Ok E as mulheres esqueceram Que elas foram criadas Para cuidar da casa Ok Hoje ambos trabalhamos E sustentamos a casa Exato Mas é difícil você ver um homem assim Ele pode ajudar É de globalização É de fora Um homem guardar pátio Ou melhor O trabalho nosso Não é nós africanos Não é nós africanos Isso é algo de fora Os africanos O homem não guarda pátio O homem não lava a louça Quando casaram Exato Então Então nós devemos saber Que somos africanos Temos nossos princípios E guardarmos eles Ok É difícil É difícil Mas é o segredo É o segredo Ok Temos aqui uma Também Estarei a ler algumas mensagens Aqui não é possível É E E E E Então eu estava para dizer Boa tarde Bom trabalho aí família E Tem um de nome gelito Que eu disse Ligado a partir de Maputo Na ponta que atende A controlar o movimento de Alce Essa internauta disse Está a controlar o movimento de Alce Alguém pediu um número Mas Está a pedir um número Dela Para quê? Essa é a questão Para quê? É É Lucas Francisco disse Grande mulher Essa fala São bases Então É Hoje em dia Será que É possível Construir uma relação Duradoura No seu ponto de vista Tendo em conta que Hoje em dia A mulher quer ser homem O homem quer ser mulher Quer ser mulher Porque A gente vê nas redes sociais Homens É Exatamente Sabe Que nossos homens agora Eu gosto daquela música De Que Tu me esqueceu do cantor Diz Toda hora Popo Popo Labate Popo Popo Botão rosa É Exatamente Estás a ver Eu estou a escritores Não esqueça o papel Diga lá Amor Já transferiu dinheiro para sua mãe O telefone que querias Já comprei Já fiz isto E eu também vou dizer que amor Já me vende uma roupa Já me tomei Já está na gaveta A gravata que querias Já está limpa Já comprei os cênios da ti Aquele dinheiro que você me deu a comprar Mas não é isso Você quer meu dinheiro Você é provedor de casa Mas você quer meu dinheiro Não sabe onde eu trouxe aquele dinheiro Nem o computador Você não sabe Você não sabe Você já vê que eu não me deixava esses papéis E depois Como é que eu vou te lavar a roça Se você quer meu dinheiro Quer dizer No final do dia Devemos dividir o rancho Exato Devemos dividir o rancho Ok Dividir o rancho Porque está tudo bem Vamos dividir porque eu já trabalho Ok Mas você no final Quer todo o meu dinheiro Do tipo Faço a expressão Agora Até As suas casas com os bolos Espera Tanto mulher Tanto homem Só porque Sim As mulheres já deixaram seus papéis Ok Ela trabalha a casar com os bolos O homem Já deixou seu papel Exato Acaba sendo desbolou para a mulher Então Aqui no final do dia É que Estamos a tentar dizer que Estamos a trocar os papéis Estamos a trocar os papéis Exatamente Os homens não querem ser homens Os mulheres não querem ser mulheres Sim Então E depois há um choque No final do dia há um choque Porque Deus não te fez para isso Demar-se Por exemplo Imagina Tens a situação que Está circular assim No meio de agora O Alci Fez tudo Não é? Se calhar Deu alfona Deu carro Deu o básico Mas mesmo assim Uma mulher bafona Se forem a profundidade Pode encontrar Tem uma coisa que eu aprendi Não podes julgar Se ouvir as outras partes Percebes? Ok Então Não podes tirar uma conclusão Se nós estamos a ouvir a parte O que alguém quer que nós saibamos Simplesmente Superficial Ela me deixou Comprei Mas antes de bombar esse iPhone O que está acontecendo? Não Está a dizer que por detrás daquela separação Não podes existir É uma suposição Por isso eu disse Não podemos julgar o máximo Passar uma conclusão Sem antes percebermos as duas partes Porque Eu sei que foi o caso Que ela não gostava dela Simplesmente foi embora Apesar de tudo Porque tem um porém também Eu não iria ficar contigo Só porque você me deu iPhone Enquanto não me deu O que realmente eu quero Mas o que? Cada uma sabe o que quer Flórida, você é boa mulher O que te chama mais atenção Numa relação Eu aprendi uma coisa Primeiro Eu me apaixone pelo físico Primeiro Físico Seria o que? Seria uma boa altura Quer dizer Eu não ia acabar assim Nessa relação Por favor Primeiro Eu me engano pelo físico O que? Acho que é físico Sim Mais amado Que nem aquela que sabe Primeiro E depois Eu vou mais pelo caráter O caráter da pessoa Da pessoa Sim Se ele é capaz de Me olhar como mulher E fazer seu papel de homem Certo? Que é manter a casa Eu irei fazer meu papel Ok Irei cozinhar Irei aconselhar Irei 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 fazer meu papel de mulher Onde fique ela Ele também deve fazer seu papel No namoro A gente consegue descobrir isso No princípio Eu não vou te pedir nada No princípio Ok Eu sinto vergonha Temer que você fugir É impressionante Ok, está tudo bem Mas vocês devem ter consciência Que o filho ainda precisa de pensar No final do mês Que o filho ainda precisa de comprar um perfume Mas essa questão de pensar Vamos lá Será que muitas das vezes Eu converso muito com homens Converso com mulher Aquela coisa É obrigação do homem pagar tenso para a mulher? Não Não é obrigação Mas se você trabalha Só a responsabilidade Espera É a responsabilidade do homem pagar tenso? É a responsabilidade do homem É a responsabilidade do homem Cuidar da mulher financeiramente O homem é proveedor da casa Ok Espera Se eu não trabalho É a obrigação É a responsabilidade É a responsabilidade Você comprar um sapato para mim E roupa para mim Pensa uma das coisas Sei lá Meu cabelo É a responsabilidade Fazer tudo Tudo para mim Deus te fez assim Assim como eu faço tudo da casa Deus te fez assim Veja os muçulmanos Mas aqui é a escabatota Não Veja os muçulmanos Veja como se comporta Tens um homem muçulmano Desses pais Já viu como se comporta? Não Então Do jeito que ele se comporta É como Deus manda Ele é proveedor da casa Ok Simplesmente se eu Minha família é rica Eu posso ajudar Tipo Meu pai pode emprestar dinheiro Se isso não está bem Pode emprestar dinheiro Se minha família é rica Mas o provedor da casa É um homem Agora Nesse ambiente em que Nós estamos a trabalhar os dois Não é problema dizer Amor Eu vejo que você não tem dinheiro Eu digo Amor Do meu salário Sim Partilhamos metade para nós Mas eu tenho dinheiro guardado Por exemplo Tenho 50 mil Se precisas Podes levar Não é problema Somos dois E compartilhamos tudo Mas não pode ser hábito Comeste o teu dinheiro Onde comeste Por favor Você que importou isso aí Estava bem Comeste o teu dinheiro Onde comeste E de repente vens dizer para mim Quero dinheiro Você não quer que quer Não Não pode ser É a minha obrigação Dar dinheiro sempre a você Mas é tua obrigação Dar sempre a mim Vou custear Até que eu saiba que você não tem Aí eu vou te ajudar Ok É obrigação do Eu gosto de falar dessas coisas mais De forma mais aprofundada Eu não sei se aí A live está a correr Porque neste telefone que eu vos acompanhar Parou Está a correr Ok Ok Então A minha questão é Se realmente por exemplo Estamos no namoro Não Não somos casados Não 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 somos casados Não somos casados Mas somos namorados Já percebeste que antigamente Nosos pais não permitiam Vocês Nós namorados Antigamente não havia essa coisa de namoro Percegas Ok Só devemos relacionar Noivado E casamento E só devemos fazer isso quando temos uma fonte Uma fonte de rendimento Ok Porque então Só deveria noivar-se Tem fonte de rendimento E casar-se Tem fonte de rendimento Por quê? Porque a partir do momento Que você chega na minha casa Agra na minha porta A respeito de A dignidade de mim São os meus pais São suas Ok Esse que está falando demais O problema é que nós perdemos Os nossos princípios A nossa essência Ok Eu Eu partilho como a Margot Ele sabe Eu sou muito simples Ele não tem dinheiro para isso Eu partilho naturalmente Não estou a dizer aqui Que não temos que partilhar o que nós temos Estamos a construir A casa é nossa Não é? A obra que estamos a construir Acabou o saco de cimento Que ele compra Ele está a comprar Sei lá Eu digo Eu tenho 30 mil Para saco de cimento aqui Contribua Naturalmente Não vamos confundir as coisas Mas o problema É que nós Os homens e as mulheres Esqueceram O que realmente São os seus papéis No lar Outra coisa Por que as mulheres Quando começam a trabalhar Vos fogem? Porque quando não trabalhava Você não as tratava muito E agora ela é independente Vê que não precisa de ti Para lhe sustentar A solução E você começou a arrumar E me fez trabalhar Ok sócio No momento que ela não trabalhava O que você lhe fazia passar? Ok Você lhe maltratava É tal coisa a dizer Que muitas mulheres Depois do emprego Elas vingam-se Dos seus mães Não é se vingar É se vingar Não, não, não Não é vingança É assim Você lhe considera como vingança Porque sentem dor De zagaia assada Pela vez De zagaia assada Aí vai Você me pica com a zagaia É simples Só que quando eu venho te picar Você diz Não, me deu muito essa coisa Você aqueceu no fogo Mas é a mesma zagaia Não aqueci no fogo Simplesmente a tua vez Você sente mais dor Não é vingança Até o máximo Você como mulher Traição por mulher E homens Dõem mais Ambas doem Porque somos seres humanos É mesmo uma dimensão Aquele diz que a traição por mulher Dõem mais Não Sabe qual é o problema Porque dizem que a mulher só trai Quer dizer De verdade De verdade Exatamente Mas dizem que Quando a mulher quer te trair Não Ela não 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 Ah Organizar até O tempo de lingerie Vai usar Você já está falando Traição sexual Imagina já te trair o mentalmente Primeira Vamos a falar de traição Eu Sarah Ela não proclama, você está no relacionamento, o que acontece é que você luta para conquistar ela, dar presença no princípio, depois você manda passear, já que já conseguiu ela, você já não se esforça, sabe? Ela que não vai guardando, aparece alguém, ela não contava, não esperava que isso iria acontecer, aparece alguém que vai fazer o que você fazia no princípio, que você agora já não faz, e ela vai se encantar, mas ela não planificou para fazer isso. Ela só sentiu falta daquele homem que trazia rosas, que comprava um bombom, um sobre cinco medicais, trazia, ela ficava feliz, faz isso para tua namorada, que ela vai ficar feliz, você pode pensar que não é nada, compre um bombom, aquele de dez medicais. Mas eu faço isso, mamãe, é legal, é fofo, sabe? A gente recebeu um bombom, sabe querida, um preço bom, ele não tem dinheiro, sabe? O coração fica mal, o tempo, o quanto é o tempo que você tem de comprar aquele bombom? Ok, outras vão dizer para mim, não quero um calo, sei lá, que é, que é, que é, que é. Cada uma sabe o que é importante numa relação, diremos d-avaluar isso. Agora, numa relação não conta mais, eu amo o dia. Tu vai a dizer, depende, do que as pessoas procuram numa relação? Por exemplo, Flórida, é o tipo de mulher que você procura mais ou procura ser amada? Eu procuro conforto emocional, que seria ser amada. Acordei com a minha moça e me chamaste. Mesmo que dá dinheiro, sou a moça. Eu partilho o dinheiro que eu tenho com ele. Imagina numa relação em que você não trabalha, nem o seu marido trabalha. Vamos trabalhar alguma coisa. Como é que iremos viver? Vamos trabalhar, vamos carregar alguma coisa. Mas devemos vender bolinhos aqui no meu trabalho. Entre artistas, é possível casar e levar muito tempo. Se é possível, estou a pedir 5 relações que eu conheço e de artistas. Moçambicanos que estavam muito tempo juntos. E se não é possível, gostaria de saber porque é que não é possível entre artistas se unir e levar muito tempo. Eu conheço um casal. Então, já conheces um casal. Eu conheço um casal porque, como aceitou, saia e mudou fora. Então, não é isso. Então, não é isso. Vamos lá. Demarcio, eu penso que é possível. Eu não tenho exemplos para dar aqui para ti. Mas eu penso que é possível, desde que vocês sejam sinceras com uma ou outra. Muita forma que é complicado, porque poucas acham. É que mais frustram a cabeça das pessoas. Concebem? É que nós já somos famosos. As pessoas o que fazem? Vê que filha de Demarcio estão muito unidos. Exato. Então, eles procuram. É meu passado, Demarcio. Meu passado. Vejo como com a cabeça. E os homens são orgulhosos. As mulheres também são orgulhosas. E acabam não aceitando essas situações. Não sabem perdoar. E acabam abandonando. E acabam não aceitando. Para queirar aqui. Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo. Temos camisetas disponíveis a preços acessíveis. Estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasu Leif, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Fica a par dos nossos programas. Você é o Ministro da Cultura. Faz o que? Você escreve! Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Muratini Miteko Sawi. Seja bem-vindo ao mais Consultor Médico 20. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui na Geração 21 TV. O teu canal de primeira online. Então, Flórida, vamos lá falar da questão de exposição dos artistas. Rabações expostas. Vocês dão a opinião ou é bom expor uma alienação nas redes sociais? Não sei. Eu não sei. Mas algumas pessoas dizem que não é segura. Porque as pessoas começam a atacar. Não sei lá o que que é. A mandar. Tipo, querem estragar o relacionamento. Mas eu não sei exatamente essa resposta. Eu não tenho a questão. Mas, meu relacionamento, eu não posto fotos com o meu esposo. Posso, mas eu sozinha como um espelho de algumas fotos. Porque é nossa decisão mesmo. Ok. Por que que eu não posto a sua relação nas redes sociais? Porque nós decidimos, assim, que não deveríamos expor... Será que não há um coelho nessa mata? Não. Não há. Simplesmente foi uma decisão de nós dois. Que não poderíamos expor ele. Posso colocar no meu WhatsApp para os meus contatos podem ver a minha foto com ele. Mas, na redes sociais, no Facebook, ela fica aqui. Mas, não. Não tenho certeza disso. Mas, não sei. Não é por uma razão tipo de sinal. Não sei realmente. Essa questão de você. Não tenho uma razão. Ok. Mulher casada. Pode eu colocar o seu telefone ou o homem cavado? Pode. Você pode colocar o seu telefone ou o homem cavado? Pode. Pode. Mas, eu forneço o pinho dele. Eu tenho o pinho dele e ele tem o pinho. Ok. Eu ponho o pinho dele por quê? Porque eu não trabalho. Eu já encontrei alguém a mexer no meu celular. Espera. No seu trabalho? Sim. Encontrei alguém a mexer no meu celular. Né? Então, eu não tinha o pinho dele. Então, o pinho dele não é só para casa. Não entenda o malo. É proteção da sua vida privada no seu celular. Ok. Vocês podem pegar o seu celular. Não tem o pinho dele. Tira uma mensagem, uma chamada. Ou escreve para o seu marido uma coisa que não é a partir do seu celular. Ou para um sei lá quem. Já vimos muitos filmes desses em que alguém pega o telefone e marca um encontro. Você vai lhe assassinado, por exemplo. Ok. Então, o pássaro é privacidade sua. Então, não é errado um casal. Quer dizer, eu tenho que aligiar o meu telefone e você também aligiar. Eu aligio, você aligio. Se me der teu pinho, eu te dou teu pinho. Sabe por quê? Eu te dou meu pinho. Sabe por quê? Eu posso acidentar... Não sei se ainda está a correr aqui porque parece estar a correr. Acho que a interação dá muito a tela. Ok. Vamos. É assim... Eu posso ter, sim, o pinho. Eu posso ver o meu pinho para ti, você... Para ele. Mas é um conselho que eu dou para mulheres e homens. Primeiro, uma pergunta. Se ela quer responder rápido, está tudo bem. O que é que a gente procura quando a gente vai escolher o celular? O celular de uma namorada, de um marido ou de uma mulher, sua esposa. O que é que você está colocando o celular dela? Qual é um tudo? O que é que você quer? Primeiro, eu posso responder. Uhum. Eu honestamente falando, sou uma pessoa que não pega o telefone da minha parceira. Ok. No dia que me ver eu pegar o telefone dela, é porque estou desconfiado de alguma coisa. Uhum. E o que está já procurando? Já foi há dois anos que não mexo o telefone da minha parceira. Você tem que procurar isso. Ah? Já está desconfiado? Você está já procurando o que ela vai? Estou procurando de alguma prova ali que intermine para eu sair do barulho. Ah, depois de espera. Depois da prova que você encontrar, qual será a tua decisão? Está bom. Certo o barulho? Está em separação, está já falado? Sim. Ok. Vamos lá. Gente, quando a gente mete o telefone de alguém, de um parceiro, de uma mulher ou de um homem, tanto faz. A gente está em busca de um problema. A gente não está feliz com a relação, com aqueles carinhos que é dado, com tanto amor e quer um motivo para discutir. Ok. Um motivo só para confusão. Tipo, não está gostando do clima, que está bem doce já. Então, o que que eu posso fazer para estragar essa baile? Vai mexer no telefone, vai encontrar a mensagem aí. Quem é aquele produtor? O Pedro. Encontra a mensagem do Pedro. Vai dizer, olá, Florda, tudo bem? Eu digo, eu estou bem. E você? Como está a vontade de me perguntar? Vai, quem é esse Pedro? Depois o Pedro vai dizer, tá mais beijos? Falamos. Já é problema. Encontra o Dermasso. Gosto de mandar, oi, bebê, tudo bem? Encontra oi, bebê, de Dermasso. Vai traduzir que é o quê? Porque quer problema. Mas eu acordei bem, por exemplo, a Tilly. Ficamos juntos, até convidado para sair. Coisas bonitas. Sabe o que contém aquele momento que a gente está juntos? A vida é curta. Ok. Vamos deixar de provocar problema, procurar problema, continuar. Vamos aprovechar a vida, nos amar, nos sorrir. Esses telefones só viram para criar problema. Ok. Nada mais. Então, não gosto de ler telefone para procurar problema. Eu não gosto de ler telefone para procurar problema. Abraão disse antes, ela está mentindo. Porque tem muitas mulheres que traem enquanto são bem tratadas. Eu falei aqui antes, vou responder ela pra ela. Eu falei aqui antes que, quando perguntou para a traição de quê? Que comprou o iPhone e tudo, depois de trair perguntaste aqui. Sim. O Alci. Alci. Ok. O que acontece, muitas vezes, com o homem. Eu não falo, por exemplo, a mulher é mais calma na relação. Tô bem, tem uma e outra que é mais quente. São gêmeas, elas são formas diferentes. Mas, na natureza da mulher, ela é calma. Ela é aquela mais calma da casa. Ouve, vê, não reclama, cala. Percebe? Então, você pensa que está dando tudo o que você, na sua cabeça, acha importante. Ok. Mas, você não estava capaz de lhe perguntar o que é importante ir para ela. O iPhone, o cara que você lhe deu, será que é importante ir para ela mesmo? Mas, por que ela não disse de primeira aqui? Eu não quero o iPhone, eu não quero falar. Eu vi um vídeo, um vídeo do senhor brasileiro que diz assim. Mulher, quando diz sai, está a dizer que vem. Quando diz não quer, está a dizer que quer. A mulher não foi nas coisas de forma reta. Você deve entender a mulher. Se você... Mas, acontece que muitos homens não são corretivos. É, você deve se esforçar para conhecer o comportamento da mulher. Então, o que acontece? Você compra o iPhone e pensa que já fez de tudo. Mas, faltou alguma coisa ali que você não fez. E ainda vai entrar. Porque ela quer aquilo que você não me deu. O Wilson disse o seguinte. Disse... Delmax, a mulher falou a verdade. Eu gostei. Mas, meu irmão, não deveria falar assim. Eu disse depois do vosso programa. Mas, tudo bem. Estamos juntos. Acho que acabei revelando que o Wilson estava a ser o mesmo. Assim está envenenado. É... É... Isaú... Jaroa disse. Delmax, já tens namorada? Até um dia agora tu disse que não tinha namorada. Ok. Então... É... Muitas das vezes as mulheres, há momentos que elas procuram coisas que não existem numa relação. Há momentos que elas dão sentir a vontade nessa relação... Porque você não me dá a rei a mim. Exatamente! Eu não me dava a rei a mim. Eu não me dava a rei. Eu não me dava a rei. Eu dava a rei a rei na relação... Esse é o que vai dizer. ... e eu não me dava a rei. Esse é o que vai dizer. Não, é complicado. Uma mulher é uma mulher. Você deve conhecer a mulher que você tem. Converse com as amigas, pergunte com ela. Isso é vários tipos de acerviões. Eu muitas das vezes costumo dizer, sabe? Tudo exergiado. Só as bundas estão a crescer. É a sério. Só as pessoas acham que estão a elogiar. Porque tudo o que está ligado à sexualidade, é a sério. Envolve. É a sério. Então, Florida já sofreu assédios de amigos, produtores, cantores. E se sofreu, como é que saiu? Como é que superou? Como é que eu disse não? Estou bem. Eu, quando eu mesma aqui, não estou lá, uma entrevista que você viu, que eu também comentei naquela época, em que você perguntava se já foi assediada. Aliás, você comentava sobre mulheres, que são maridas, ou são assediadas, sei lá. Eu dizia que não, não tinha passado por isso, porque eu pago nas contas pessoalmente. Então, eu achava que... Mas a coisa mudou. A coisa mudou. A coisa mudou, acho, com o passar do tempo. Desculpa. A Florida é uma mulher bonita, é uma mulher com caráter, é uma mulher solidente. E as pessoas confundem muito o sorriso dela. Como assim? E as pessoas não conseguem separar a bondade, o sorriso de bondade, da amizade. O sorriso será de o que eles pensam. Ok. Eu não tenho motivo de ficar com alguém que eu não quero, porque eu trabalho, eu não sustento, eu tenho meu dinheiro e tal. Por que eu vou ficar contigo se eu não quero? Você tem um trabalho para mim, eu vou pagar, você vai fazer. Ok. Simples assim. Então, por que você acha que... Ah, planta, você não me quer? Você está me a desprezar? Não. Não quero porque não fazes meu tipo. Eu sou casada, estou bem, não estou afim. E são tipo, são aqueles magrenos, com o físico assim, tipo, são levados para mim. Eu não, devias vir para casa onde eu estou apresentando. Não, devias conhecer o meu amigo. Não. Não, não. Eu não tenho que falar com alguém que está quieto. Deixa ver. Eu, eu, eu acho que cada um tem seu padrão. Sim! Você não gosta? Não, não. Não, não. Você gosta de todo tipo de mulher? Não. Tem esse padrão, não é? Padrão? Exatamente. Eu também tenho padrão. Eu vou pegar uma cheia de filha. Como eu assim, você não vai me colocar, tá já vendo? Então, você vai pegar... Por isso, nunca te olhando como... Seu projete, como minha irmã, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu poderia falar que ele está mentindo. Ele está mentindo. Mas vamos passar essa parte. Diabo. Então... Mas é assim, cada um tem seu padrão. Então... Não é qualquer homem que a gente gosta, ou qualquer mulher que a gente gosta. A gente é um padrão. Agora, voltando ao acervo. Não veja aí dizer para mim, Florda, eu te toquei. Mas eu não admito que alguém me toca no ombro que não seja alguém chegado a mim. Ok. Eu não admito. No trabalho, um dia eu dei um senhor, um colega, me tocou no ombro. Todo mundo ouviu minha voz e se arrependeu. Ele, eu acho que onde foi, foi falar comigo que aquela moça... Eu não admito em nenhum momento alguém pegar meu ombro. Só só gritou. Eu falei tudo que eu tinha na minha cabeça. Eu disse para ele. Senhor, me conheci. Senhor, é meu amigo. Eu sou casada. Como é que o senhor me pega o ombro? Imagina que eu me pegava e o meu marido não estava assado. Como é que o senhor vai agir? É privacidade. Aquilo foi assédio. Eu mandei vir com ele. Eu não sei como. Quando ele foi e como foi. Mas enfim. O assédio que eu mais passei na música. Mas antes de falar do meu assédio, vamos dar pausa. A gente sofre assédio no trabalho. A gente sofre assédio na música. Trabalho na música também trabalho. Mas assédio está em todo lado. Eu quando era criança. Tinha um senhor que até minha mãe queria queixar. E eu até não gostava de ir ao mercado sozinha. Porque o senhor me seguia. Me seguia mesmo. O senhor na altura era mais velho. Eu tinha uns 13 e 14 anos. Um dia ele disse. Ele estava querendo fugir. Ele foi passar assim. Eu ia cruzar com ele. Eu andei toda apavorada. Cheguei a queixei minha mãe. Minha mãe falou com ele. No dia que ele vir me arrelar clamar. Que o senhor se diga. Eu vou te processar. Mesmo se eu usei. E tocar um fio de cabelo. Aquele senhor nunca mais. Então. Quer dizer. Assédio está em todo canto. Está na família. Está no mercado. Já passei por muitos momentos. Mas o momento mais crítico. Foi quando um produtor. De um programa. De televisão. De televisão. Um Pedro por exemplo. Um telemax por exemplo. Ok. Disse para mim que. Eu pedi um serviço. Eu disse. Podemos até o serviço. Ah. Você é meu amigo. Sim. Vamos lá. Pediu para. Pediu para. Para pedir um serviço. Ele disse. Só iria fazer até o serviço. Se eu ficasse com ele. Está. O que é que você viu? Transada entre as. Ih. Sabe. Foi ridículo aquilo. Porque eu achei baixo. Eu disse para ele. Está já brincando. Ele. Não. Não pode brincar. Eu sei. Desfile aquela música. Eu precisava daquele trabalho. Porque precisava de promover aquela música. Eu precisava mesmo. Precisava. Peguei de novo para ele. Magista. Eu já te falei. Sabe. Eu senti. Eu fiquei doente. Eu senti meu corpo arrepiado. Ele disse. Se você é homem. Você deve se dar valor. Se você gosta de comer. Tenha valor de conquistar. Ela disse. Flórida. É para conversar. Nós somos amigos. Mas eu gosto de ti. Conquista ela como realmente. Agora você usa do teu poder. Vai ficar à frente das câmeras. Vai dizer que. Quero transar contigo. A Flórida não é uma mulher. Eu falei que vai transar contigo. Para você ter um pênis. Espaço a expressar. Por isso eu peço dinheiro. Eu só te falo. Eu. Esse serviço aí. Quero dinheiro. Cada um está seguindo. Aquele que falava para madrugada. Diz que eu quero 30 mil para esse serviço. Ah. Só para promover os seus trabalhos. Sim. Eu disse. Acho que você. Me superou. Mas eu. Desisto. Eu desisti. Aquela música dele não promoveu. Acabei falando com outra pessoa. A música passou no canal dele. A partir de uma outra linha. Ok. Aí ele mandou para mim a música. Um dia. Tenho amor. Eu só queria ser amiga. Simplesmente. Alguém que puderam trabalhar juntos. Fazer meus trabalhos. Mais eu pagar. Aliás eu. Sim. Eu pagar. Mas eu. Mas eu. Não vou pagar 30 mil só para mim. Congelar. Sabe. Não é uma forma de te barrar. Exatamente. Tipo. Me colocar. Entre a parede. E a espada. Tipo. No desconto. Mas. Eu. Não sei quantas. Já não sei. Tens quantas participações. Uma. Mas agora. Tem mais uma segunda participação. Que está dele. Sobre isso. Falar com o meu agente. Para ver se ele vai aprovar. Aquele plano. A participação. Exato. Ah. E depois. A participação vai acontecer. Mas já está negociado. Porque era uma participação para fazer. Na verdade. Há muito tempo. Só que. Eu aqui. E a DF. E falando em participações. Fez alguma música com. Itzemave. Que eu achei estranho. Até falei. Sim. Comentei. Achei estranho. Porque. O Itzemave. Não partilhou. Não partilhou. Não partilhou. Não fez nada. Não se esforçou. Até não esforçasse. Esforçasse é uma coisa. Não fez absolutamente nada. Esforça-se. Quem partilha. Vê que. Não teve um bom impacto. Depois. Reposta. Aquela coisa. Agora. Ela não fez nada. Parece que. A Flórida é quem foi implorar. Por uma participação. Do Itzemave. Não. Eu não implorei. Eu estava numa curta. Naquela altura. Estava. Não sei o que. Na verdade. Ia para. Ir a curta. Também uma. Uma. Uma formação. Então parei. O trabalho que fiz. Que ia fazer. Terminou certo. E liguei para ele. Ele disse que tinha um estúdio. Eu já sabia que eu estava lá. Porque eu tinha um amigo. Com licenciado. Ele disse que estava no estúdio. Podia ir lá. Para produzir uma música. Eu fui para lá. Eu queria produzir. Na verdade. Uma outra. Queria reproduzir. Porque estava gravando um estúdio. Depois. Aconteceu muito. Mas nesse estúdio. E acabamos por. Não gravar lá. Então. Ele disse que queria gravar lá. Ele deu a ideia que não. Vamos gravar uma. Uma outra. A Zé falou que eu disse. Vamos gravar uma outra. Ok. E como vamos fazer. Ele disse. Vamos fazer uma instrumental. Boa para ela. Eu disse. Ok. E ele disse. Instrumental. Está aí para a instrumental. Então. Toda a equipe. Aquela música. Não foi feita. Só por Florida. Ou por Itze. Não. Tenho que agradecer. Aquela. Toda a equipe. Foi um conjunto. Uma ideia vinha aqui. Uma ideia vinha aqui. E a música. Saiu. E. Ele entrou. Eu disse. Eu vou cantar. Não foi uma. Eu não implorei. Ele é um amigo. Se calhar alguma coisa aconteceu. Só que eu depois não falei. Para perguntar. O que que. Se passou. Para ele não puxar. Se calhar. Tem alguma coisa a falar. Mas eu não perguntei. Não quis. Me incomodar com isso. E não. Porque ele é um amigo. Nós falamos sempre. Eu acho que ele tem um grande carinho por mim. Eu tenho um carinho por ele. Então. Não sei. O que terá acontecido. Mas eu não implorei. Para se fazer aquela. Aquela. Participação. Na verdade. Tenho uma participação com ele. Uma coisa que não saiu. Que fizemos. Fechamos. Terminamos. Somente não conseguimos lançar. Para nós poderes contar um negócio. Tenho. Ele se ofereceu. Não implorei. Ok. Planos e projetos para. Futuro. Próximas músicas. Participações. Videoclipes. Tem essa participação. Que não posso falar agora. Porque ainda não foi aprovada. Porque se não. Eu falo. E meu. Agente não aprova. Mas. É essa. E as outras. Eu ainda. Acho que meu agente. Está a negociar. E vai dizer qualquer coisa. É uma música. Nova. Que. Eu escrevi. E vou. Vamos. Estamos a trabalhar. Nos ensaios. Fomos gravados. Ok. E. Eu espero que irão gostar. Vídeos. Eu. Estou a esperar. Eu gostaria. Muito. Fazer. O vídeo. Da. Uma nova música. Vou lançar. Gostaria de lançar. Aliás. Quero gravar. Gostaria de lançar. Essa música. Uma. 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 A próxima aula eu vou ter que tirar sobre o vídeo. Ok. Atualmente, o que eu trabalho? Filho de promotores, vermelha, caras e mágicas. Eu trabalhava... Qual o vídeo é? Trabalho com muitos produtores, para ser sincero. Ok. Trabalhava? Trabalho com muitos produtores. Eu trabalhava... Trabalhava... Já trabalhei com... Ivan Martins, Inoki Jorge... J.U. J.U. A música não saiu. Ok. Não terminamos. Não terminamos. Não terminamos. Ivan Martins, Inoki Jorge... Tem uma música com... O Ju, também não foi lançada. Ok. Tem uma música com aquele primo de Ju, é que? Del Si. Del Si, também não foi lançada. Ok. Eu acho que trabalhei com muitos produtores. Trabalhei com o... With Jody, a primeira música. Ok. A segunda. Ok. Qual tem mais considerações? Beijos e abraços? Ah... Beijos e abraços. Primeiro para minha família, para meu esposo, para meus filhos. Meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus produtores, meus produtores, meus... Ok. Meus produtores. E um beijo também vai para a Tania Tembe e o Damião e o Joaquim. O Joaquim trabalha com a minha página. A Tania Tembe, ela tem me ajudado na promoção das minhas músicas. Exato. Ela faz... Faz... Faz vídeos e no fundo, passa as minhas músicas. Agora já está passando, ela já lançou hoje também. Exato. Uma... Esta música com participação. Dizem. Ela fez um vídeo aqui no fundo, passa também a minha música. E o Damião e o blogueiro que ajuda a Tania em detalhes de vídeos. Também tem trabalhado nisso. Eu agradeço bastante. Meus amigos, todos aqueles que me conhecem. Então, Nath, muitos beijos para todos. Ok. Então, chegado a esse momento, queremos terminar a nossa live e dizer que muito obrigado. Essa é uma live. Não é... Especie entrevista. Foi para uma... Conversa, né? Como disse. Confesso aquela honra. A Nelson é... A Florida. Preciso de uma gente para dar um dia para só... Aquela coisa toda. Eu sou Délvan Cidbeca, o editor. E esta conversa ao pé do campo das imagens. Ah... Alcílio Martins é querendo estar assistindo a nossa live. Vamos com as provércias de voltar nas próximas edições. Aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.